E hoje há uma árvore noiva. Começou lá atrás no princípio. Lá no passado, no dia de Pentecostes. Ouçam, vocês que pertencem à igreja. A igreja nunca começou em Nicéia, Roma. Começou em Jerusalém. No dia de Pentecostes começou a igreja. Então, o que eles fizeram? Simplesmente continuaram se organizando. E Deus continua cortando os ramos. Então, organizaram a luterana. Cortou os ramos. Wesley cortou os ramos. Pentecostes cortou os ramos. Até aqui veio. Mas Deus terá uma árvore noiva. Tudo o que a locusta comeu e o pulgão comeu. Eu restituirei, diz o Senhor. Malaquias 4 nos diz que seremos levados de volta à fé original. Como foi no dia de Pentecostes. A fé dos pais. Cremos que isso virá. Creio que é tempo para isso agora. Os ramos estão murchos e completamente secos. Só há uma forma de vida eterna que é Deus. Então, se temos a vida eterna, nós estávamos com Deus naquele momento. Uma parte de Deus. Uma parte de Deus. Nós éramos seus atributos. Nós somos agora seu atributos. Porque no princípio era a palavra. E uma palavra é um pensamento expressado. Assim, nós éramos seus pensamentos, então expressados em palavras. E nos tornamos o que somos. Essa é a razão pela qual nosso nome, talvez não o que temos agora. Mas nosso nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro. Antes da fundação do mundo. Estão vendo? E se não estava lá então, nunca estará lá. Jesus veio redimir todo aquele que está, cujo nome estava naquele livro. E se não estava lá então, nunca estará lá.